O Amor Tudo então se modifica Nem mais que a paixão Tamanha emoção É um sentimento maior Algo que não se explica Por você Perdi noites e dias a fio Com você Tantos momentos felizes Sem você Como eu ficaria Perdido sem rumo Sem alegria Por você Já briguei Já sorri Já chorei Com você Me apaixonei Fiz amigos Sem você Não sei o que seria Um boêmio Sem luar Sem poesia Samba Samba Amor O meu emocional Vem fazer Minha harmonia Compasar Minha euforia Minha apoteose Meu carnaval O amor O amor Quando chega Quando chega Vem pra ficar O uso O uso Então se modifica Tem mais que a paixão Tamanha emoção É um sentimento maior Algo que não se explica Por você Por você Perdi noites e dias a frio Com você Tantos momentos felizes Sem você Como eu ficaria Perdido sem rumo Sem alegria Por você Por você Já briguei Já sorri Já chorei Com você Me apaixonei Fiz amigos Sem você Não sei o que seria Um boêmio Sem luar Sem poesia Samba Amor incondicional Samba Você é o meu emocional Vem fazer minha harmonia Com passar minha euforia Minha apoteose Meu carnaval Samba Amor incondicional Samba Você é o meu emocional Vem fazer minha harmonia Com passar minha euforia Minha apoteose Minha apoteose Meu carnaval Lá 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 Amor incondicional Lá 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 Você é o meu emocional Vem fazer minha harmonia Vem fazer minha harmonia Com passar minha euforia Minha apoteose Meu carnaval Lá 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 Amor incondicional Lá Lá Você é o meu emocional